Jovens brasileiros de 15 a 29 anos têm demonstrado mais tristeza, mais preocupação e mais pobreza, estão mais pobres? É o que aponta uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, o Centro de Políticas Públicas da FGV. Na autoavaliação com os jovens brasileiros apontou que tinha média de 7,2 numa escala de 0 a 10 de 2003 e 2014, mas veio decaindo para 6,4 no ano passado. A queda de 0,8 pontos foi a terceira maior entre 132 países e o número de 6,4 é o mais baixo da série brasileira de satisfação com a vida. A gente vai repercutir essa pesquisa e dessa preocupação dos jovens brasileiros estarem mais tristes com o psicanalista Aloysio Alves, que conversa com a gente agora ao vivo por Skype. Aloysio, inclusive você tem trabalhado com jovens que têm enfrentado problemas aí por conta da pandemia. Boa noite, Aloysio. Essa é a realidade mesmo que você tem encontrado com esses jovens? Boa noite, Márcio. Realmente, isso tem acontecido muito no meu contato de orientação com jovens, sobretudo estudantes da Universidade Federal de Uberlândia e outros. Esta é uma realidade e tem a ver, sim, com esta pesquisa. Ou seja, esta pesquisa demonstra para nós uma realidade com a qual nós devemos nos preocupar e encontrar maneiras de agir para minimizar os impactos sobre a nossa juventude. E se aponta tristeza, se aponta preocupação, tem que saber lidar com isso, não é, Aloysio? Como lidar, como perceber e buscar ajuda a partir desses fatores terem aparecido na vida dos jovens? Sim, eu penso que, inclusive, essa pesquisa nos ajuda também a compreender alguns conceitos importantes. Porque a tendência nossa, em geral, é de confundir a tristeza com a depressão. É preciso deixar claro, para quem está nos assistindo, que a depressão, não. É uma doença psicológica de fundo, aí, neuroquímico. Já a tristeza, ela é uma emoção a partir de algum ou de alguns acontecimentos. E toda essa pandemia, ela tem colocado de forma nua e crua a realidade, sobretudo, da desigualdade social do nosso país. Então, realmente, é algo com o qual nós devemos, sim, nos preocupar. Tem a ver com isso, inclusive, já falando dessa desigualdade que você citou, Aloysio, o desemprego mesmo, não é, a perda de renda que várias famílias, aí não só os jovens, que foi o foco dessa pesquisa, mas as famílias perdendo renda, perdendo emprego. Isso tudo gera esses problemas de tristeza, de preocupação. Sem dúvida, essa hiperpreocupação, né, que está tomando conta do nosso jovem, ela também reflete algo que ainda está sendo pouco mostrado pelos estudos, porque está tudo muito recente. Mas, além da queda da renda, Magson, tem também a perda de muitos mantenedores da família. Com esse número exorbitante de mortes por coronavírus, também muitos jovens perderam os provedores em suas casas. Então, além do desemprego, além do empobrecimento, muitas vezes tem essa questão de ficar desassistido o jovem para continuar seus estudos, enfim, para cuidar das necessidades básicas, realmente. Você já apontou uma diferença aí entre a tristeza e a depressão. A pesquisa está apontando tristeza, mas é preciso ter o cuidado para isso não evoluir para uma depressão? Sim, é importante que os cuidados sejam tomados. E quando a gente fala em cuidado, não é, Magson? Nós estamos falando de um cuidado que a sociedade inteira precisa assumir. Sem dúvida nenhuma, cada jovem precisa também encontrar uma maneira de reconstruir a própria realidade. Nós sabemos que não é fácil, mas os líderes também, os administradores sociais, os representantes das administrações em todos os níveis, precisam estar atentos para apoiar os educadores, apoiar as pessoas que trabalham com jovens nas várias instituições. Ou seja, Magson, eu penso que nós estamos aqui no Brasil diante da necessidade de um grande mutirão. Um mutirão de solidariedade, mas uma solidariedade planejada, inteligente, para que possamos vencer essa etapa. É dentro disso aí mesmo que eu quero te perguntar. Como que as pessoas podem agir para ajudar essas outras pessoas dentro desse mutirão? Como ajudar quem está passando por alguma dificuldade, de tristeza, de preocupação? Ou que perdeu alguém na família? Ou que está passando por essa dificuldade, dessa virou a tristeza e a preocupação por conta da perda de renda? Como que outras pessoas, familiares mesmo, podem ajudar? Sim. Eu penso que uma sugestão, não é, Magson? As famílias podem praticar um pouco mais a proximidade com os jovens e entre todos, para fortalecer o grupo familiar, independentemente da configuração desse grupo familiar. Porque realmente a família, de qualquer tipo de configuração, ela tem uma força muito grande. Da parte do jovem, eu penso que uma sugestão é usar a criatividade, ir para as artes, para os esportes. Isso tudo pode minimizar esses impactos. E, como disse, as organizações sociais, as instâncias governamentais, também chamarem o restante da sociedade para esse grande mutirão. Nós estamos diante, então, de uma segunda epidemia, paralela com a epidemia do coronavírus, Magson, que é a epidemia do adoecimento emocional. E nós precisamos cuidar de todos, mas os jovens devem ter aí uma atenção especial, porque o jovem representa o nosso presente e representa também a garantia do nosso futuro. Perfeito, Aloysio. Obrigado, Aloysio, por conversar com a gente aqui no Mando News, falar a respeito desse problema que estamos enfrentando e que temos e precisamos saber como enfrentá-lo. Obrigado, Aloysio. À disposição. Obrigado. E aí Obrigado.